Vem fazer armação, hoje é um dia de som, alegria de Goiás, é curtir o verão Vem fazer armação, hoje é um dia de som, alegria de Goiás, é curtir o verão Vem fazer armação, hoje é um dia de som, alegria de Goiás, é curtir o verão O que é isso? Tchau, tchau.